Faltam 11 minutinhos para 7 horas da manhã, hora da gente ir lá para Brasília. O presidente Lula assina hoje a lei de incentivo à reciclagem, além de anunciar outras medidas para catadores do Brasil. A Luciana Verdolim tem mais informações para a gente. Além disso, o que é que se destaca de mais importante na agenda do presidente para hoje? Luciana, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Esse encontro com os catadores de papel vai ser aqui no Palácio do Planalto por volta das 11 horas da manhã. A expectativa é de que sejam anunciados, inclusive, recursos do BNDES, da Caixa Econômica Federal, para incentivar a reciclagem no país, que hoje ainda é muito pequena. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil produz algo em torno de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E a gente consegue reciclar apenas cerca de 4% do total desse lixo produzido. E os catadores representam aí de 80 a 90% do trabalho de reciclagem. Por isso, o governo federal avalia que é um bom momento para incentivar o setor. É preciso garantir, inclusive, uma maior especialização, segurança para quem trabalha, e aumentar o nível de reciclagem de lixo. Aqui no Palácio do Planalto também, à tarde, vai ser hora de um encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e representantes do IBAMA e do ICMBio. O governo está bastante preocupado com o avanço das queimadas no país. Tem queimadas no Pantanal, tem queimadas também na Amazônia brasileira. E o objetivo é discutir estratégias para conter esse problema. O vice-presidente Geraldo Alckmin ontem até comentou que assinou uma medida provisória possibilitando a contratação de agentes terceirizados, de bombeiros terceirizados, com um tempo menor de carência entre uma contratação e outra, exatamente para facilitar o trabalho que precisa ser feito no país. Esse encontro aqui no Palácio do Planalto vai ser à tarde com a ministra Marina Silva, o presidente de volta depois de encontros do Mercosul. Ele esteve no início da semana no Paraguai e ontem estava na Bolívia. Hoje já cumpre a agenda normal aqui em Brasília. Luciana Verdolim, ao vivo, direto da Capital Federal, às 6h52.